Entre Matos, cê tá demais Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o fosquetão, enquanto eu aperto o fim Melhores amigo, pode forçar aquele vídeo Z Então se prepara e vem fazendo assim Faz a porra, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou ficando Faz a porra, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou ficando Faz a porra, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou ficando Faz a porra, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou ficando Faz a porra, olha o flash que eu tô gravando Meu amigo, Paguinho DX Curtindo essa no paredão, filho Se liga aí, papai Era essa mesmo, né? Hoje vai ser bagaceira Olhando o teto espelhado Sentando, rebolando Me chamando de safado E a fumaça subindo Na raba de doutar a mão Na raba de doutar a mão Você gemendo pra mim Fazendo a posição Você gemendo pra mim Fazendo a posição Ela vem fazendo a posição Jogando assim Vai tacando, você tá Enquanto eu aberto o fim Melhor, eles amigas Pode forçar, querendo Então se prepara e vem fazendo assim Faz a porra, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando, vou ficando Faz a porra, olha o flash que eu tô gravando Você pagando, vou pagando André Matos Você tá demais Você tá demais Só casa, cinema Sorvete, sushi e açaí E você nem aí Fez meu coração de piseiro Só pisou em mim Em grava ela chegou do nada Falou na minha cara Amor, acabou Deixou seu bebê na calçada Largado as garrafas Oh, como é que eu tô Seu bebê tá bebo, amor Seu bebê tá bebo, amor Seu bebê tá bebo, amor Bebendo, beijando, tocando o terror Seu bebê tá bebo, amor Seu bebê tá bebo, amor Seu bebê tá bebo, amor Bebendo, beijando, tocando o terror Que loucura, hein? Tocando o terror Tem André Matos Tem André Matos Na pegada certa Apaixonadinho Só casa, cinema Sorvete, sushi e açaí E você nem aí Fez meu coração de piseiro Só pisou em mim Em grava ela chegou do nada Falou na minha cara Amor, acabou Deixou seu bebê na calçada Largado as garrafas Oh, como é que eu tô Seu bebê tá bebo, amor 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 Bebendo, beijando, tocando o terror Seu bebê tá bebo, amor Entremados, na pegada certa A empresa que tá crescendo é WS Empreendimento Refrigeração de qualidade pra você Em Santana da Mapa Entremados Como é que tu aparece do nada Logo agora que eu tava de boassa Vem de novo falando comigo Fazendo de estudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado Nem tem chance de de novo a gente acontecer Paga aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Ó, não me chama Não, senão eu vou Não me chama Não, senão eu vou Eu já te esqueci Só me faz um favor Ó, não me chama Não, senão eu vou Não me chama Não, senão eu vou Meu amigo Zeca Na Ferry Bolt 3 Curtindo André Matos na pesada Como é que tu aparece do nada Logo agora que eu tava de boassa Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado Nem tem chance de de novo a gente acontecer Paga aí pra ver Eu já te esqueci Só me faz um favor Oh, não me chama, não, senão eu vou Não me chama, não, senão eu vou Eu já te esqueci Só me faz um favor Oh, não me chama, não, senão eu vou Não me chama, não, senão eu vou Eu já te esqueci Só me faz um favorzinho assim, ó Não me chama, não, senão eu vou Não me chama, não, senão eu vou Eu já te esqueci Só me faz um favor Oh, não me chama, não, senão eu vou Não me chama, não, senão eu vou Entremados na pegada certa É internet rápida que você quer? Então contrate JC Telecom Soluções da internet Do meu amigo Júnior Monteiro Ela quer se envolver Tá correndo perigo Quer sentar pros malaga Quer sentar pros bandido Tá louca, tá tarada Tá sentando chapada Representa a novinha Dando aquela quicada Ela quer se envolver Tá correndo perigo Quer sentar pros malaga Quer sentar pros bandido Tá louca, tá tarada Tá sentando chapada Representa a novinha Dando aquela quicada Tá no camarote, eu tô bebendo A vontade Então vem bebendo Traz a maquininha que hoje eu faço xerecard Traz logo essa maquininha Traz a maquininha que hoje eu faço xerecard Traz a maquininha que hoje eu faço xerecard Entré Matos, cê tá demais Era essa a pegada que você queria, não era meu amigo Paul Guinho DX Se diga no fim, meu pai Ela quer se envolver, tá correndo o perigo Quer sentar pros malaca, quer sentar pros bandido Tá louca, tá tarada, tá sentando chapada Representa a maquininha, dando aquela quicada Ela quer se envolver, tá correndo o perigo Quer sentar pros malaca, quer sentar pros bandido Tá louca, tá tarada, tá sentando chapada Representa a maquininha, dando aquela quicada Pode ficar louca, filha E senta, senta, senta Olha aí Paulinho DX E hoje eu tô cachorro mesmo E tem cachorro e malvado Tá malvado, vou sentando pros amigos Fingando pros aliados Estúdio WM Pro Gravando André Matos Isso é qualidade, meu filho Na pegada certa Pra quem terminou? Se tu não aguenta me ver solteiro Cê sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro Me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos Que chamam as amigas Passou um videozinho pra você se arrepender André Matos Aí foi só um stories Um storieszinho Com o paredão de gado e as garrafas de gin Foi só um stories Um storieszinho Quando tu viu a novinha bateu saudade de mim Aí foi só um stories Um storieszinho Com o paredão de gado e as garrafas de gin Foi só um stories Um storieszinho Quando tu viu a novinha bateu saudade de mim Fala meu amigo Cláudio e Brilhante Da farmácia Fá Saúde Aí é qualidade André Matos Na pegada certa Pra quem terminou? Se tu não aguenta me ver solteiro Cê sabe que eu Quando tô sozinho Caiu no piseiro Me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos Que chamam as amigas Passou um videozinho Pra você se arrepender Aí foi só um stories Um storieszinho Com o paredão de gado e as garrafas de gin Foi só um stories Um storieszinho Quando tu viu a novinha bateu saudade de mim Aí foi só um stories Um storieszinho Com o paredão de gado e as garrafas de gin Foi só um stories Um storieszinho Quando tu viu a novinha bateu saudade de mim André Matos Na pegada certa Notificação na tela Uma mensagem dela Dizendo acabou E tome foto com as amigas dela Partiu balada Hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela borda Mas volta pra mim Sair, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver, é me esquecer Quero ver, é me esquecer Sair, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver, é me esquecer Quero ver, é me esquecer Quer economizar de verdade? Compre na farmácia Faça saúde Compromisso com a sua família Do meu amigo Clube Brilhante Notificação na tela Notificação na tela Uma mensagem dela Dizendo acabou E tome foto com as amigas dela Partiu balada Hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela borda Mas volta toda vez pra mim Sair, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver, é me esquecer Quero ver, é me esquecer Sair, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver, é me esquecer 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 Eu quero ver, tu me esquece agora É André Matos, meu filho André Matos A pegada certa Meu amigo Cláudio Brilhante Se diga aí, meu irmão Faz saúde Compromisso com a sua família André Matos Todo dia ela briga comigo Me chama de sapato Me dá tapa na cara E fala, fala, fala Fala, fala Me deixa de castigo Vai pra festa comigo Não deixa eu beber E meus amigos falam Sua mulher que manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Me maltrata Mas faz bem Em nome do JC Telecom Sou no Sol e Internet Meu amigo Júnior Monteiro Esse conhece Fibra ótica 100% Todo dia ela briga comigo Me chama de sapato Me dá tapa na cara E fala E fala Fala, fala Fala, fala Fala, fala Me deixa de castigo Vai pra festa comigo Não deixa eu beber E meus amigos falam Sou a mulher que manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Não me deixa sozinho E faz amor como ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Me maltrata Mas faz bem Estúdio WM Pro Gravando Entre Matos Na pegada certa Oferecimento WS Empreendimento Do meu amigo Wellington Lá em Santana Olha pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando que me ama Me ama, me ama Me esconde pra suas amigas Só quer me amar no sigilo Olha tá trocando a noite de fá pra dormir comigo Comigo, comigo, comigo Se ferrou E agora vem Canta o refrão junto comigo aí Vai Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Bora Paulinho DX, destrói meu filho Entremados na pegada certa Olha pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde pra suas amigas Só quer me amar no sigilo Olha tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Estúdio WM Pro, gravando André Matos Isso é qualidade, meu filho Na pegada certa Em nome do grupo Ferri Boat Amazonas Meu amigo Zé Maria Regínio Se liga aí meu filho André Matos Na pegada certa Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Se liga! Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A melhor internet da cidade Se chama JC Telecom Soluções e internet Do meu amigo Júnior Monteiro Cê vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu amor Eita swing Na pegada zero A pegada zero A gente faz amor Eita swing André Matos Na pegada certa Sente a pegada aí meu filho É André Matos Fala minha amiga Bina Paulinho e DX Essa tá no paredão pai Parei Parei Pensei Quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que vou ficar de boa Pegando outra Vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na night Cê tá batendo muito mais que o grave Entré Matos Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Faz saúde Compromisso com a sua família Em Almerino Pará Do meu amigo Palme Brilhante Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na night Cê tá batendo muito mais que o grave Na pegada certa Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Entre Matos Na pegada certa